Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida. Eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é uma ficção em debate sobre o anime da temporada de agora, que é o Namiyo Kitekure, que é Wave, Listing to Me. Ou seja, eu não sei a certa tradução disso, mas me ouçam, né? É um programa específico para ser ouvido. E esse anime é muito interessante simplesmente pelo modo como o plot se desenvolve, mas pela premissa. A premissa dele é a mais interessante de todas. No sentido de, talvez, uma das premissas mais originais dessa temporada. Não tenho certeza. Mas é a história da Minari Koda, ou Koda Minari, que ali trabalhava num restaurante de... A-Mem? Era A-Mem? Acho que era A-Mem. E daí, do nada, ela descobre que tem uma certa vocação para o radialismo. E o mais legal desse anime não é ela ter vocação para o radialismo. O mais legal desse anime é, digamos, o fato do radialismo. O que é o radialismo? Eu não tenho a mínima ideia também do que é o radialismo. Mas o programa que ela ganha na rádio, assim, quem tá vendo o anime sabe como é que funciona. É um programa de madrugada que é muito interessante a premissa dele. Que também com a Duna, com a premissa de interesse que eu tenho de interesse por esse anime. E é mais ou menos essa, né? De você ter um programa ali onde você descobre, ou você faz uma espécie de... A verdade é uma escolha. Ou, se você acreditar naquilo, o negócio funciona. Mas é uma narrativa. E é uma narrativa audiovisual. Não audiovisual, mas auditiva. E é muito interessante mesmo você pensar no princípio da voz, no princípio da transmissão da narrativa, da mensagem. Através desse tipo de conexão, digamos, humana. Mas principalmente nas histórias, principalmente nos conceitos, principalmente nas palavras. Transformando a história em verdade, ou em história em si, ou em alma. Ela ganha uma aura, ela ganha uma identidade. Esse anime só pode ser interpretado se você entender a vibe dele. E a vibe dele é bem essa. Tipo, vocês têm que entender a vibe dele. A vibe dele é mais ou menos assim. Digamos. Teve um dia, por exemplo, que eu tava... Acho que foi alguns anos atrás. Se eu não me engano, uns quatro anos atrás. Eu tenho uma amiga, né? Ela me convidou pra uma festa... Festa no sentido de sair da molé, né? Mas era época de carnaval e tal. E tipo, eu falei... Ah, vamos dar rolé, né? Na cidade, bacana. Não tem problema nenhum. Tô meio falido, mas vamos lá, né? Enfim, vamos lá se divertir, né? Aí eu fui. Aí nesse dia, tinha mais duas colegas dela que também ela convidou. Eu não sabia. A gente se encontrou lá. Tavam quatro pessoas. Tavam três pessoas. No meio da tarde. Pouco antes do... Acho que um pouco das cinco da tarde. Um pouco das quatro. Aí começou a beber e tal. Me dão pra caçar. Caramba. Tava todo mundo muito alto. Era carnaval. Era, se eu não me engano, um sábado. Acho que era sábado. E tava todo mundo muito, muito, muito chapado. E, enfim... Fome, né? Fome chapado. Aliás, eu tô com fome agora, né? E tipo, tava lá de boas. Vim num daqueles restaurantes de fast food, Burger King da vida. E tipo, ah, vamos comer, vamos comer e tal. E eu tava assim, tipo, completamente apagado ali. Tinha três meninas que se conheciam. Uma delas era minha amiga, as outras eu meio que conhecia, mas não tinha contato, não tinha nenhum tipo de afinidade, nem nada. E tipo, era uma situação muito estranha, muito constrangedora. E eu tudo ali de boas, né? Vamos lá, vamos comer. E entramos lá no Burger King. Acho que era Burger King. É um negócio com o título amarelo, assim, que... Que você vê, assim, nessas fachadas de restaurantes de fast food. E fome comer e tal. E eu olhei, puta que pariu, tô com 20 conto na bolsa. Não sei como é que eu vou fazer essa aposta aqui. Como é que eu pago essa merda? Tô ferrado, né? Aí já tava... Já tinha gastado uma grana, né? Aí, tipo, eu não sabia o que fazer ali na situação. Eu tava muito encabulado. Meio chapado. Fui conversar com um garçom ali, com o cara que atendia. Ver o que tinha pra comer. Todo mundo meio besta, assim. Meio louco. E começando umas conversas meio insinuadas. Uma das meninas que ela tava lá, tava com uma blusa, um decote exagerado, assim, tipo... E pior, ela tava... Enfim, dá pra ver. Eu tava lá, de boas, o cara olhando. Eu meio que sim, meio que não querendo ser machista, mas sendo machista. Porque cada um é dono do seu próprio corpo. E cada um controla o seu próprio corpo. Mas tem os instintos e você não sabe o que faz. E você naquela situação. E vendo e não querendo falar. Mas sabendo que... Sabem que você vê. E, enfim... Tava nessa vibe com uma das meninas. Ela da hora e tal. E a outra, um pouco muito louca. Chapada, tipo... Fora da curva, assim... Sem entender nada do que tava acontecendo, também. Tava mais pra lá do que pra cá. Aí foi lá, pediu... Queria pedir um negócio com queijo. E o cara tava de boas, assim, atendendo e tal. Enfim, meio constrangido. E ao mesmo tempo não constrangido. Porque ele tava... E até... Fazendo piada, assim... Conversando com a minha amiga. E pá, sentei num canto ali. Fiquei de boas, esperando chegar o negócio. E pedindo as coisas. E elas pediam e pediam. E eu não sabia se eu dava pra rachar. Ou tava falido. No pânico. E eu não sabia como é que eu fazia. Era um negócio bem constrangedor. E eu sei lá... Eu tinha aceitado pra sair. Mas eu não queria sair. E eu não fazia par do grupo. E aí, do nada, vi umas perguntas. Do nada, assim... A outra mina lá, que tava meio de boas no canto dela. Perguntei, você é gay? Eu... O quê? Assim, tipo... Nem sabia o que falar, né? E ela toda truncada. Sei lá... Bem agressiva. Eu... Eu olhei assim pra cara dela. Tipo... Sou? Na brincadeira, né? E tipo... E ela... Nossa, é mesmo. Tem cara. Esse jeito aí de se... De se comportar. Não sei o que lá. E eu tipo... É, meu. Qual o problema? Se você... Você provavelmente é hétero. Qual o problema? Não sei o que lá. Aí, tipo... Nossa, mano. É... Aquela situação. Aí, eu com a minha amiga ali. Meio que no mal estar. Porque ela sabe das coisas. E eu sei das coisas. E não se conhece. Aí, chega o pedido. E a gente começa a comer. Não sei o que lá. Aí, tipo... Mano... É... Que diabos eu tô fazendo aqui, né? E a mina do lado ali. Que tinha perguntado. Parava de olhar pra minha cara. Eu totalmente... Caramba. O que que tá acontecendo? Não sei. Tô meio louco. Mas ela tá mais louca. E a gente ali meio que... Na meia da tarde. Barulheira na rua. E aquela porcaria daquele lugar. Com aquele cheiro estranho. Cheiro de gordura. E eu totalmente... Sei lá, né? Umas conversas paralelas. Assim... Falando de feminismo. Falando de... Sei lá. Aí, chega a minha amiga e grita. Ah, foda-se o vegetarianismo. Eu olhei. Caramba. Por que foda-se o vegetarianismo? Mas é, tudo bem. Foda-se o vegetarianismo. Vamos comer esses hambúrgueres aqui. De boas. E ela pega e passa pra mim um hambúrguer ou pra experimentar. Eu experimento também. O dela tava bem da hora. O meu tava meio porcaria. Eu pedi uma barata porque eu tava quebrado. E tipo, de boas, assim, esperando as coisas acontecerem nesse clima estranho. E eu meio que encarando as duas meninas. Especialmente a amiga da minha amiga. Que tava com uma blusa decotada. E ficar naquele clima. Aí minha amiga percebe. E chega e fala. É... Chega e fala, assim. Você também, né? Aí ela dá uma olhadinha pro lado. E eu tipo, o quê? Tava totalmente travado. Ela pega do nada, assim. E erga, assim, os peitos da amiga. E eu... Uou! Puta que da... Foda! Que da hora! Sei lá! E já dá pra... Enfim. Foi bacana. E a mina olha com um olhar meio... Malicioso. Lacivo. E pra ela, uma olhando pra outra. E eu tinha umas informações. Eu sabia que elas tinham um esquema. Tipo, sei lá. De liberdade sexual. E eu tava ali, tipo, sei lá. É... Um daqueles dias de aqueles rolês estranhos. Que você não sabe o que que se faz. Aí as duas olham pra mim. E eu de... Travado. Enquanto a outra meio que... Olhando também. É que é... Medicanto. E... Sei lá. Eu tava bem zoado. Aí, tipo... Aí, vamos. E vamos indo. Vai indo as coisas. E do nada, assim. Tipo, o que que tá acontecendo, né? Todo mundo louco. Todo mundo retardado. Conversando sobre umas coisas moralistas que eu não tinha a mínima ideia do que significava. Eu nem tava ouvindo, na verdade. Eu tava só... É... Divagando sobre a situação. Eu não entendi o que tava acontecendo. Mas a graça do negócio era não entender o que tava acontecendo. E as coisas vão fluindo. E vão fluindo. E aí chega um cara. Esse cara começa a dar em cima. Assim. Tipo, ele senta do lado, assim. No meu lado. E na hora começa a dar em cima da mina que tava, enfim. Com o decote. Começa a falar bosta. Tipo... Coisas... Não necessariamente agradáveis de se ouvir. É que quem tiver a fazer... Aí o cara tá incomodando. Aí dá uma... Tipo, cara... Sai daqui, né? Não é o momento. Não é a hora. Aí o cara encrespa. O cara tá chapado. A gente tá chapado. E eu sou o único ali do grupo. Teoricamente, é aquele que talvez devesse se impor. Mas as meninas, elas são meninas autossuficientes. E elas são empoderadas. Principalmente a minha amiga. E ela chega assim e levanta. E levanta, olha pro cara. Gruda no pescoço do cara. E... E aquele mal-estar. E... Ninguém ali ao redor, né? Quer dizer... Todo mundo ao redor. O garçom. Meio que distante. Meio que, sei lá. Não sabe o que fazer. Ele vai acudir, mas não vai acudir. E daí, do nada... A amiga. Da minha amiga. A que tava mais amortecida. Completamente... Distraída mesmo. Também tira, assim, a mina do lado. Pega o cara pro canto. Assim... Leva ele pra fora do negócio. E... Quando a gente olha, assim... Ah, tá tranquilo. Não tá de boas. Ela vai resolver. Aí ela tá dando uns pega no cara, assim. Tipo... Todo mundo olha assim um pro outro. Porra! Que que é isso? O cara é um babaca. O cara vem aqui agredir todo mundo. O cara vem e encheu o saco. Porque, enfim... É um machista. Ou um cara que tá numa situação... É... De... Tesão. Por culpa da situação ali. É carnaval. Tá todo mundo louco. E aí, essa colega ali que era... A terceira do grupo. Que parecia tá mais morta que viva. Tá nos amassos com o maluco. É... E aí, as pessoas... É bem estranha esse tipo de situação. Eu não sei nem como falar. É uma situação muito ímpar. Que demonstra o quanto é... Um evento, assim. Um dia... Um dia a dia. Do nada. Pode ser extremamente interessante. E essa é a graça de quando você trabalha. É... Ou quando você vê. É... Esse tipo de informação sendo jogada. Sem o visual, né? Sem a expressividade da pessoa apenas pela voz. Essa é uma narrativa. E essa é a grandeza do episódio. Essa é a grandeza do anime. Essa é a grandeza da profissão. No caso, é quando ela é bem executada. E quando, de fato, tem uma... 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 Uma ambientação. E... Um contar de histórias. E o como essas histórias se tornam vivas. E o quanto elas se tornam verdadeiras. Dependendo de como a situação é complexa. E do quanto ela é... Se demonstra factível, né? E é mais ou menos isso a ideia do negócio. E por isso que é um bom anime.